Oi gente, tô passando aqui só pra fazer esse pequeno vídeo pra vocês porque o vídeo que eu tinha feito eu perdi, então vou fazer um vídeo pra vocês mostrando algumas comprinhas da Shopee que eu fiz e veio essa cuscuzerinha aqui que foi uma das comprinhas que eu fiz veio muito embaladinha, veio tão bonitinha gente, assim, embaladinha super, sabe? e aí eu comprei porque eu gosto de cuscuz e aí eu decidi comprar uma cuscuzerinha comprei nessa corzinha rosinha, ela é pintada, combina até com minhas panelas e por dentro ela é assim, ó, a tampinha também, tem uns furinhos aqui, ó, tá vendo? e ela tem esse cabinho e aqui tem essa vaselinha aqui, ela é grudada, ó, não sai o fundo dela é normal, por dentro ela é normal também, a gente coloca a aguinha e ela é assim, gente eu já vou falar com vocês como que é, se eu gostei ou não dela, tá? quando eu comprei eu ainda ia experimentar e no decorrer dos vídeos eu iria falar com vocês a respeito dela e, gente, é... eu gostei, né? assim, falando se eu gostei, eu gostei porque ela é pequena, né? deu super certo pra poder cozinhar meu cuscuz e tal só que eu acho que eu ainda tô aprendendo ou talvez não dê tão certo assim pra mim poder ficar fazendo nela porque, gente, isso aqui esquenta muito pelo fato dessa vaselinha dela ser muito pequena eu posso colocar na menor boca do fogão esquenta muito chega a ficar vermelha assim, ó essa parte aqui também, ó é... coisou, começou a empreitar assim do ladinho e... tipo, você tem que ficar colocando água toda hora porque você é caga muito rápido, né? por ser... é... muito fina mas em quesitos do tamanho dela eu gostei eu só não gostei por ela ser muito pequena e isso aqui, ó eu me queimei, gente, na hora de pegar isso aqui, ó porque eu coloquei o fogo muito baixo mesmo assim na minha menor boca do meu fogão é... e mesmo assim me queimou então... ah, eu não sei se eu recomendo uma desse tamanho talvez uma maiorzinha um pouco mas tão pequena assim talvez eu não recomendo tanto que ela agora tá ficando assim mais pra minha... ficou muito feita aqui de casa, ó ela é muito pequenininha, gente ela dá um palmo, ó e aqui ela é muito pequenininha mesmo então... assim, eu gostei eu achei que ela fosse maior um pouco, eu confesso eu gostei dela, mas... eu acho que ela deveria ter sido, né? um pouco maior isso aqui, ó foi muito mal pensado a respeito disso aqui, tá? mas na parte de cima eu já gostei aí ela coloca aqui, ó direitinho e é isso, gente, ó minha coscozerinha então, gente, agora vocês vão continuar com o restante do vídeo, tá bom? lembrei que se você for novo já deixei pra mim o seu gostei se inscreva aqui abaixo no canal ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? vou amar ver vocês tanto por aqui quanto por lá também se bora lá pro vídeo oi, gente continuando aqui o vídeo de comprinhas da Shopee ontem chegou a minha cafeteira e agora chegou o meu filtro de vidro ó deixa eu ver gente, eu amo esse site é maravilhoso ó, gente já amei olha que bonitinho que isso? é do suporte para filtro da marca Clink ó mãe, deixa eu ver você não tá vendo não é de vidro? é de vidro é aí eu comprei esse aqui de vidro achei assim uma fofurinha muito bonitinho gente, não é de vidro é de acrílico como assim e eu achando que era de vidro não veio bem embalado só veio aqui dentro e é isso gente, não vem falando que é de acrílico então, né? mas eu gostei ele é bonitinho, ó, gente que fofura mas eu tava achando super que era de vidro mas eu gostei viu? vou usar, né? fazer o que? é o que tem pra hoje e ele não veio bem embalado ele veio nessa caixa dentro daqui, ó não veio nada tipo pra não quebrar essas coisas comprei aqui também mais uma comprinha na Shopee ó mais uma comprinha na Shopee e aqui são alguns sutiãs que eu comprei eu comprei um kit de calcinhas também que vem três calcinhas vou deixar aqui pra vocês não vou mostrar, né, gente? mas vou deixar aqui pra vocês e eu comprei dois sutiãs as calcinhas ainda não chegaram, tá? comprei dois kit de calcinhas eu comprei GG, né? porque meus peitos são grandes mas vou mostrar aqui pra vocês cores variadas, tá? quando eu fiz a compra então veio um preto ó deixa eu ver isso como que é veio um preto e veio um rosa igual o texto só que não é rosa aí eu comprei do tamanho GG ó que tem vou mostrar aqui pra vocês e eu vou deixar aí pra vocês quanto que foi se eu não me engano ele tava onze e pouco os dois deu vinte e dois e pouco vinte e três reais se eu não me engano mas vai ficar aqui a mesma coisa eu vou deixar também do filtro, tá? pra vocês é isso, gente o que eu comprei eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tô amarrando aqui pra dar o que ele pediu é um barulho eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquei um pouco desmotivada assim tipo não gostei porque foi de acrílico mas eu queria que fosse de vidro eu comprei achando que era de vidro real, gente real oficial mas tá bom a gente vai utilizando aí eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo que Deus abençoe cada uma de vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau